Olá, galerinha doce, tudo bom? Meu nome é Fabiola, bem-vinda ao nosso canal. Gente, eu tô com um bolinho hoje de 25 cm de largura por 10 de altura, recheio de beijinho e creme belga. Então, eu perdi a parte do início desse vídeo, que era eu colocando o chantininho do bolo, da metade pra baixo, mas eu acho que não vai fazer muita diferença, porque tem como vocês verem em outros vídeos e até nesse mês. Eu fiz questão de aplicar o chantininho nesse bolo, gente, de uma forma bem desigual, mais uma vez, pra vocês conseguirem ver, que independente da gente aplicar o chantininho assim, a gente não vai ter tanta dificuldade de deixar ele liso, ou pelo menos uniforme. O que que acontece quando a gente coloca ele todo por igual? Ele facilita na hora da gente espatular. Hoje eu vim com uma espátula que não é a régua, é uma espátula mesmo. Porém, gente, é muito pesada. O motivo de eu gostar da régua é porque ela é mais leve. Essa foi uma mega dica que a Lorena deu, que eu levei pra vida. Assim, apesar da minha régua já estar meio empenada e eu estar precisando comprar outra e não estar encontrando. Devido à pandemia, não teve... não estão repondo material escolar, né? Então, pra achar a régua tá sendo bem complicado. Pra vocês, que com outras coisas, a não ser a régua, como realmente a espátula é pra isso, tem como fazer sem problema. Tem como deixar um bolo lisinho sem problema. Não era o caso desse bolo. Ele não precisava ser tão liso, porque eu vim com o trabalho com pincel nele. Mas assim, eu vou bater nessa tecla mil vezes com vocês. Toda oportunidade que a gente tiver. Pra treinar o bolo alisado, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Porque quando a gente precisar de um bolo alisado, estilo pasta americana, como eu já mostrei pra vocês, a gente já vai estar preparado. Não vai ter surpresa e não vai treinar num bolo do cliente que ele precisa de um bolo alisado. Então, a gente pode treinar num bolo que se fosse até de rosetas, a gente poderia treinar. Então, eu vim segurando o pincel com aquela mesma diquinha que eu já falei pra vocês. A gente não vai fazendo uma espiral subindo, não. Nesse caso, não. Não é igual o Wave. A gente vai centralizando o pincel. Passou nele todo, girou a bailarina, sobe ele de novo. Não vai puxando. Sobe ele um degrau e passa de novo. Também, neste caso, é nesse trabalho. Se eu quisesse com um efeito tipo Wave, poderia ir subindo. Eu tô colocando agora as nossas cartinhas que eu tô fazendo. Tô vendo que tá fazendo o maior sucesso. Tá todo mundo aderindo e realmente facilita muito a nossa vida. E eu fico muito feliz. E, assim, é uma honra pra mim quando eu vejo que vocês falam que estão usando. Sabe, eu gosto muito. E podem puxar minha orelha que eu tenho demorado muito a responder vocês no comentário. Mas, daqui a gente vai se ajustando aos pouquinhos. E a gente tá rumo a 1k, né? Se Deus quiser, que se Deus quiser, venha 10k, 100k, 1 milhão, que eu vou ficar muito feliz. Então, assim, não se esquece de compartilhar, comentar, dar bastante like e de se inscrever no canal. Agora, eu tô vindo com um corante vermelho intenso, líquido da Fábio. Todos os corantes que eu vou usar hoje serão puros. Esse bolo vai ser um bolo tie-dye. No tema, três palavrinhas, ele é um tema evangélico. Eu poderia ter usado esse bolo com DPA, com floresta. Esse bolo fica bem aceso, sabe? Fica bem bonito, bem vivo. Aonde eu coloquei os vermelhos, eu vou dar um espaço e vou borrifar o corante líquido azul da Fábio também. Mais uma vez, o corante puro, o corante líquido. O tie-dye nos permite a ser livre. Então, a gente pode borrifar aonde a gente quiser. Não tem que, ah, se preocupar, tá com marcação, não tá com marcação, não tem problema. Porque vai vir uma, sempre vem uma outra cor e se funde uma com a outra. Vocês vão ver que no final, o ar quase não vai aparecer. Agora, eu vou vir com um corante amarelo, líquido também, sem diluição. Somente o corante líquido dentro da bombinha. Poderia tá diluído? Poderia. Mas pro tom que eu queria deixar esse bolo, não serviria. Que ele ia ficar um amarelo muito claro. E eu quero que o amarelo se funda com um azul. Que deixe ele com tons de verde tanto mais forte, quanto com tons de verde mais fraco. Mas um verde tipo limão, sabe? E um verde mais fechado. Que vai ficar uma cor mais interessante. Vocês vão começar a perceber agora como vai tonalizar diferente. Esse bolo com tema circo também ficaria, ó, show de bola. Aqui, vocês podem ver que ele ainda tá aparecendo um pouquinho do azul. Quando passar o tempo, que vai ser a foto que eu vou deixar no final, vocês vão ver que o azul, bem dizer, não aparece mais. Fica predominando o vermelho, que vira laranja. Eu tô jogando o amarelo nele todo. Fica predominando o verde e o amarelo. Então, assim, fica um tom bem bonito. E o amarelo, ele só predominou porque ele foi onde bateu o branco. Aí eu tiro as cartas e vou fazer o acabamento dele embaixo, estilo cachepô. Poderia só limpar esse bolo e estaria, ó, perfeito, prontinho. Porém, eu não queria que ficasse. Eu achei que ia ficar muito aceso. Então, eu queria dar uma quebrada na cor, mas pelo tema que é, que é um tema suave, né? Então, pra deixar ele um pouquinho mais suave, eu preferi colocar um cachepô nele branco. Também sem, com borda imperfeita, nada muito certinho. E, assim, eu acho que se eu fizesse um bolo de circo agora, eu faria desse modelo. Que iria ficar lindo. Lindo, lindo, lindo. Também, agora, sem mistério. Pego a manga de confeitar, faço duas carreirinhas, sem bico, sem nada. Mas poderia ser com um bico 1A. A gente poderia, que se quisesse deixar ele mais uniforme, não fazer essas bordas imperfeitas, poderia ter feito com bico 1A. No caso, ele ficasse mais imperfeitinho mesmo. Depois, na verdade, eu até me arrependi, porque eu ia fazer ele de azul claro, mas eu já tinha colocado branco. Foi assim mesmo. Essa minha cliente é super gente boa. Ela sempre deixa por minha conta as finalizadas. Ela sempre escolhe o tema e fala pra Deus. Entendeu? Aí, eu também vou procurando. Aproveito pra fazer um tema bem bonito, bem especial. Porque ela merece. É aquelas clientezinhas que são, assim, plantadas no coração. Sabe? Aí, eu vim com o brilho nude rosê. Esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E aí, eu vim com o brilho nude rosê.